Esta formação, uma formação de empreendedorismo durante 14 semanas e que envolveu 25 formandos ao longo destas 14 semanas. Este foi um projeto que vem permitir pessoas que têm alguma dificuldade de reintegrar no mercado de trabalho e que com estas ferramentas, ferramentas que lhes vão possibilidade a dar-nos também mais competências e uma maior dinâmica para poderem, de certo modo, ter uma maior facilidade de integração.